É, enche o cu, tem nerd de dinheiro e fala bosta, não é possível. Tá vendo a tua gameplay olhando nerd de dinheiro mesmo? Vai parar o nerd de dinheiro, hein? Ó, Mineiro, o nerd de dinheiro ensina um monte de coisa legal lá, tem que assistir os vídeos. É, ensina assim, ensina como ser um pau no cu e quebrar a porra do alçapão. Mineiro, teu pai, aquele arrombado lá, o filho da puta. Ah! Segunda vez que tu faz cagada no BombJap, ah. Quem perdeu é Deus, eu não. Salve, rapaziada, Léo Bianca aqui na área com mais um vídeo daqueles que eu sei que vocês gostam. Ai, Léo, você é tóxico. Faz mais. Esses são vocês, tá? Esses são vocês que ficam pedindo mais e mais vídeos trolando aqui no Cobre. Mas eu vou deixar claro, eu dou aquela trollada, mas eu ajudo a ganhar, eu ajudo no round. É que eu não mostro todos os rounds, eu só mostro os momentos mais engraçados aqui no vídeo, quando eu tô provocando a galera. Mas o intuito do vídeo não é ser tóxico, é gerar entretenimento pra comunidade, continuar assistindo, se divertindo com o Rainbow Six, que é um jogo muitas vezes pesado, né, cara? Difícil, assim. Então aqui a gente vai dar uma descontraída, vai dar risada, é isso, vamos dar risada. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá like, mano. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tem um monte de vídeo desse com entretenimento no Rainbow Six. Eu também dou dica, eu ajudo a galera, então o canal aqui do Leozão é brabo, mano. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Baniu Jäger. Ah, qual foi o retardado mental que baniu Jäger? O cara ficou bravo. Ô, mineiro, tem um Amai, uai. Tava jogado de um Amai, não? É, tu prefere o Amai do que Jäger. Ah, mas ele tem que tirar o conforto do adversário também, uai. É, mas nós estamos defendendo, né, papai? Nós comecemos defendendo, né? A defesa chega pra todos. Ah, tá bom, pega o Amai e você aí. Não vou jogar de Amai ainda. Eu também não, pai. Vou reforçar a liga. Por que você tá reforçando essa ligação aí, meu? Você tá drogada? Não é pra reforçar aqui, aqui é ligação, ligação, liga com ação. Liga, ação, ligação, entendeu? Ei, o cara abana Jäger e ainda reforça a ligação, é doente mesmo. Ei, moço, tá muito bravo, joga aí tranquilo. Tá no cobre, né, papai? Tá no cobre, né, papai? Aí, você é diamante, então. Abrir o 7x1. Aí, fala da minha C4 que eu matei ele, moço. Ô, escuta aí, vou fazer uma defesa avançada aqui. Abri mais aqui, eu não consigo passar, eu tô de clash. Ele tá é gordo, hein? Quem foi arrombado que quebrou esse alçapão, mano? É, arrombado não. Humbertinho. Quem foi? Foi eu, mas vou defender daqui. É, mano, tu joga off meta, né, mano? Meu Deus do céu. Ô. Segunda vez que tu faz cagada no bombe já, piá. Quem perdeu é Deus, eu não. Mano, que liga essa no cobre, velho. Mano, vocês tão cagando o bombe inteiro, velho. Vai se fuder. Atira nele, mineiro. Desceu aí, mineiro. Aí, mineiro, tem outro. Vocês não vão jogar mais. Vocês não vão jogar mais. Se não tivesse matado eu, senhor, tinha ganhado o round, vai. Mano, deixa que eu, o tigre e o tubarão reforçamos o bombo e vocês ficam parados. Não, isso aqui não é zoológico, não. Tigre, tubarão, isso aqui não é zoológico, não, senhor. Ó, mineiro, tava abrindo o alçapão pra defender aqui embaixo. Mano, eu vou, mano. Fala de sacanagem, né, mano? Os caras tão bravos, mano. Ó, mineiro, aí é muito toxicidade, mineiro. Aí vai perder. Vai perder porque tu tá no time, né, ou ruim, caralho. Aí perder é porque você tá dando DK, mineiro. Mineiro é o teu pai, que ele é arrombado lá, ó. Cuida da puta. Meu pai é mineiro mesmo, uai. Três lagoas. O que é teu nível, na moral? Eu sou jogador bom. A recém pegou nível 50, né, ou ruim, doente. Aperta a tab aí, eu sou 160. É, jogo 160 jogando que nem um cobre de cinco. E você é o quê? Ô, mineiro, ô, mineiro, se você fosse bom, mineiro. Você tava no diamante, não tava aqui comigo, uai. Mineiro é o teu cu, mineiro é o teu cu. Não bagaça o bombo é assim, não, senhor? Enche o cu do rabo de Nero e de dinheiro e vem falar bosta, piada. Aí eu vejo todos os vídeos lá do Nerd Engenheiro, tia. É, enche o cu do Nerd Engenheiro e fala bosta, não é possível. Tá vendo a tua gameplay colhendo o Nerd Engenheiro mesmo? Vai para o Nerd Engenheiro, hein. Ó, mineiro, o Nerd Engenheiro ensina um monte de coisa legal lá. Tem que assistir os vídeos. É, ensina assim, ensina como ser um pau no cu e quebrar a porra do alçapão. O bombe igual a... Parabéns. Ô, Flores, tá construção, Flores. Vai te matar de costas, Flores. Porra, puta que pariu, eu tô falado. Mas tem uma construção aqui, ó, meu drone, mineiro. Aqui o bom, aqui a construção. Ali não é construção, ô, animal. Aquilo ali é quarto. Vai, piada, faça o clutch aí de montanha. Você não é bom? Chocou a C4. Parece uma galinha, piada. E nós não queremos cair com você na próxima. Então, nós vamos te multar aqui, beleza? É o mesmo cara, véi. Quer aprender a fazer uma play decente com a gente, então? Joga com o multi aí. Coloca o castle aqui. Já tem T-C, mas não sou não. E outro castle aqui. Aqui, 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 ó. Aqui que tem o multi, ó. Tira esse. Não, cara. É o outro. É a sua parricada lá, ó. Não é pra fechar aqui, moço? Põe a sua, cara. A sua habilidade é aqui, mano. Como? A sua habilidade. Tira essa daqui. Quanto é? Pega o bagulho, cara. Ó, Mineiro. De novo, Mineiro. Mano, vai tomar no teu cu, cara. O que que tu tava fazendo ali no reforço, cara? Os caras rushando ali no paredão ali. Tu jogando um negocinho pra explotar. Vai tomar no teu cu, arrombado. Eu tava jogando alarme, Mineiro. Que alarme? Gadget secundário. Alarme a gente bota no carro, caralho. É, Mineiro. Você não entende nada de tática. Você tá atrapalhando. É, é, é. É. Olha tuas táticas, né? Tática de 20. Confia. Enche o cu de nerd de engenheiro e fala bosta. Amaru com bomb, pai. Fala dele agora, Mineiro. Fala dele, Mineiro. Fala dele. Que Deus solta o defuso, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ó, Mineiro. Acabei de salvar você de novo, Mineiro. Ó. Vamos parar no... Ai, segurando. Subem pro bronze, Mineiro. Achou. Achou a partida. E ó, com quem, ó. De novo. Terceira partida seguida com os caras mais tóxicos do cobre que eu já vi. Ó, Mineiro. E aí, estão íntimos meus já, Mineiro. Tamo amigos já, mas. Ó, Mineiro. Você sabe dar bala, só não tem noção. Você... A gente já entendeu, pai. Você joga bem e tal. Mas, mano, só as táticas não dão certo. Você tá jogando com o cobre, mano. Entendeu? Se você fizer uma play de diamante no cobre, vai dar bosta. Mas aí, Mineiro, eu vi lá no canal do Nerd Engenheiro, Mineiro, as táticas de... Ah, no fundo do Nerd Engenheiro, cara. Nerd Engenheiro. Você escuta ele do prata pra cima, velho. Você não tá no prata, você tá no cobre. E você tá na porra do bronze, mano. Quando eu jogo solo, eu mato muito com as táticas do Nerd Engenheiro, ai. Cara, é pra solo, mano. Pelo amor de Deus, nós estamos... Mas eu tô solo, Mineiro. Eu tô puxando só... Só ruxa a tosa, só ruxa a tosa. Então, vamos. Vai ruxar mesmo? Tem que te salvar toda hora, hein, Mineiro. Ah, irmão, pelo amor de Deus, agora eu sou obrigado a abrir parede pra você, mano. É complicado, hein, Mineiro. Fala dele agora, Mineiro. Fala dele, Mineiro, que se eu não jogo muito... Planta, cara. Planta? Eu tenho que saber onde é que tá o outro, senão eu vou morrer, uai. Deve ter C4. Vai plantar, cara. Calma, eu sei jogar, Mineiro. Ah, ele tá trolando. Deve ser algum que passa fome que grava videozinho pro YouTube. E agora, Mineiro? Fala que eu tô trolando, Mineiro. Fala que eu tô trolando agora, que eu jogo melhor com vocês tudo. Eu tô trolando, filho da p***. Ceta 1 barra 3 e eu tô trolando, Mineiro. É, Mineiro. Foi ao morrer, o negócio desandou, hein. Cala a boca, mano. Vai tomar no que eu pulo. Ó, Mineiro, eu tô jogando sozinho. Eu tô ajudando você, Mineiro. Você é mais agradecido. Que cê foda, pai. Que cê foda. Que cê foda. Ó, Mineiro, mas tu tá 1 barra 4, Mineiro. Aí fica complicado. Caguei, pai. Caguei, caguei. Mineiro, eu vou abrir se é que mata ela, Mineiro. Ah, peraí. Deixa ele gastar a outra. Quer matar ela, Mineiro? Porra, Mineiro. Ah, Mineiro, essa tática aqui é infalível, Mineiro. Ah, mano, cala a boca. O cara não vai pra escutar nada. Cala a boca, Mineiro. Você não faz diferença. Você é carregado. Se morrer ou não, não muda nada, Mineiro. Deixa que os profissionais estão jogando aqui, Mineiro. Ó, Mineiro, fala da double mira que eu aprendi lá no Nerd Engenheiro, Mineiro. Se não foi boa. Mano, enfia a double mira no teu cu, cara. Ó, Mineiro, você é muito... Olha, eu nunca vi um cara... Mineiro é teu rabo. Eu já falei já que Mineiro é o teu rabo, cara. Você não é Mineiro não, mãe? Ah, eu sou teu comedor, ô lixo. Mano, na moral mesmo. Eu tô pegando o ódio de ti mesmo, mano. Cala a boca, mano. Na moral, eu vou fazer macumba pra você, mano. Não é possível, mano. Na moral, eu vou fazer um ritual macabro bem potente pra você. Ó, Mineiro, o cara deixou eu com dois de vida, Mineiro. Aí não tem como ganhar, Mineiro. Olha aí, Mineiro. É mole isso aí, Mineiro? O cara não... Mole é teu pau, rapaz. A única coisa mole é teu pau. A tua mira que também não tá dura, né? Quer dizer, tá bem dura. Tá 1 barra 6, Mineiro. Você não sou eu pra matar, você não... Mineiro do céu. Mineiro do céu. O que é que tem na sua mira, Mineiro? Você não acerta um tiro. Jesus, meus olhos sangram, Mineiro. Se eu faço melhor, aperta a tab aí que você vai ver que eu matei 11 já, Mineiro. Ó, mãe, tô bom. Já morreu, Mineiro. Já morreu, Mineiro. O que é isso, Mineiro? Os caras nem spawnavam que já morreu, Mineiro. Pois é, Mineiro. Ó, Mineiro. Eu duvido você me passar. Mesmo eu morto, eu duvido. É, não sei se tu sabe matemática, né? Não sei se tá pra você alcançar ou retagado. Demente. Aí na floresta onde tu mora não tem escola, né? É, Mineiro. Ó, Mineiro. Ó, Mineiro. Carreguei os seis demais. Nossa, joga muito, hein, ó. 2 barra 8, Mineiro. Foi triste, hein? Ave Maria, doido. Esse Mineiro aqui. Mano, se vocês gostaram do vídeo e querem mais como esse, deixa o like, se inscreve no canal que eu trago mais pra vocês, beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço e eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho